Saudações YouTube Fog Player, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo de análise e gameplay de baralho aqui no canal, meu nome é Ricardo Todd, para você que não me conhece, muito prazer, e se esse está sendo seu primeiro vídeo aqui no canal, não esquece de clicar aí no botão de inscreva-se, deixar o seu like, seu comentário, eu gosto muito disso, que isso ajuda muito no engajamento do canal, beleza? E para conteúdo de Pokémon TCG, você pode me seguir nas minhas redes sociais, que é o Instagram, o Twitter e também a Twitch, que é onde eu faço lives aí de Pokémon TCG de vez em quando ali, jogando algum campeonato ou comentando algum regional, eu gosto de fazer lives sobre isso, então você pode me seguir na Twitch. No Instagram eu posto bastante stories sobre minha rotina de jogador, então eu gosto sim em loja, geralmente eu posto stories lá também, tá? E posto algumas listas que eu joguei nas ligas locais, e no Twitter eu posto bastante das listas que eu utilizo em torneios online, então eu já agradeço todo mundo que me segue, muito obrigado mesmo, tamo junto, firme e forte, beleza? E não se esqueçam que para material de Pokémon TCG, se você quiser comprar deck box, produtos em si, passa na loja parceira aqui no canal que é a Zort Games, utilizando o cupom TOD5, você consegue desconto aí nas suas compras, fechou? Beleza! Galerinha, eu vou jogar de Gudra hoje, tá? Eu não tinha trazido Gudra ainda aqui para o canal, dando continuidade aos nossos baralhos aí de Lost Origin, né? De origem perdida. Hoje eu vou focar no Gudra, na versão mais defensiva dessa coleção, né? O Pokémon mais defensivo dessa coleção sem dúvida é o Gudra. Você que gosta de jogar de Arceus Doraludon, provavelmente você vai gostar muito de jogar de Arceus Gudra, tá? Esse deck tem ganhado bastante destaque nos torneios online e também em alguns regionais, o último que teve, a gente teve inclusive um Arceus Gudra no top 8, então valeu muito a pena, tá? Ver esse deck, no top 16, perdão, ver esse deck jogando, tá? E já adianto aqui galera, existem duas versões de Gudra no formato, a versão de Gudra com o Arceus e a versão de Gudra com o pacote de Lost Zone, que é com Confi, enfim, Cramorante. Eu gosto mais da versão com Arceus porque é consistente, tá? A versão de Arceus é mais tranquila para você montar o Gudra, você não tem que ficar fazendo tanto, tanta busca, tanto rolê, tá? E eu acho mais, eu acho muito mais consistente. E vamos lá, vamos começar explicando sobre o Gudra. O Gudra ele tem 270 de vida, é um Pokémon do tipo dragão, então ele não tem fraqueza. E ele tem um ataque chamado Ferrolante, que vocês estão vendo aí na tela. Esse ataque por uma energia de água, uma metálica, uma incolor, ele causa 200 de dano e o Gudra registra 80. Então a ideia do Gudra é ser um Pokémon tanque, tá? Além disso ele tem um Vistar, que geralmente você não vai utilizar, você vai focar mais no Vistar do Arceus, mas se você quiser utilizar esse Vistar caso tenha aberto Zicado, coisas do gênero, é um Vistar que o Gudra se cura. Então ele tira todos os contadores de dano aí durante um turno, você basicamente vai se curar todo e é uma habilidade, então você ainda vai poder atacar no mesmo turno, tá? Muito bom esse Pokémon. A ideia principal é a gente bater de Arceus, né? O Arceus tem aqui o Supernova, que bate 200 de dano e você puxa 3 energias básicas do deck e liga o seu Pokémon V do jeito que desejar. Então a gente vai bater de Arceus ali, vai carregar uma Gudra, tá? E depois vai ficar batendo de Ferrolante sempre que possível, tá? Pra aumentar ainda mais a durabilidade da Gudra, a gente vai aqui com uma Gardevore. A Gardevore ela faz com que todos os meus Pokémon resistam menos de dano, é, menos 20, né? Os ataques vão causar menos 20 de dano dos Pokémon V do oponente. Então se o oponente estiver jogando com algum Pokémon V, a nossa Gudra vai aguentar basicamente 100 de danos, mais o efeito do ataque dela, tá? Além disso a gente também tem aqui, é, é, hiperpoção pra gente curar esses danos que o oponente for causando, tá? Você descarta duas energias ligadas ao Pokémon e fazendo isso você cura 120 de danos. Uma boa que é fazer é você ligar uma Dumble e descartar utilizando a hiperpoção, porque na hora que você liga a Dumble ela fornece duas energias. Então ela dá durabilidade não só pra Gudra como também pro Arceus e além de dar o ataque dele, tá? A gente vai aqui também com 3 Cavernas de Cristal, porque elas curam 30 de danos dos Pokémon Dragão aos passares de turno, né? Então isso que é muito bom. Os passares de turno não, perdão. É, uma vez por turno, você pode curar 30 de danos aí, então aumenta a durabilidade. A gente vai aqui também com um pingente grande pra deixar a vida da Gudra mais alta, então ela vai ficar com 300 de vida, tá? Vamos aqui também com uma Sombrinha. A Sombrinha ela tem se tornado uma carta pra responder Lost Box, tá? Então você que tem problemas aí com esse baralho, não gosta de enfrentar esse baralho, ela não te dá 100% de eficácia, porque o Lost Box tá rodando 3 Aspiradores, tá? Mas, é, se você conseguir encaixar bem a Sombrinha com uma Marine, né? Mexeu na mão do oponente, fez Sombrinha no mesmo turno e atacou, talvez você consiga segurar aí um turno de Sablai pelo menos, né? Um, dois turnos de Sablai aí que ela previne o dano de Contadores de Dano. Então ela vai basicamente proteger o nosso jogo de Sablai aí um turno, tá? A gente vai aqui também com um Saturnino, pra gente mexer, é, no banco do oponente, forçar ela a ficar com 3. Isso aqui é muito bom pra jogar contra Regis, principalmente, tá? Vamos aqui também com 3 pesquisas pra correr, com baralho padrão, 3 ordens da chefia pra dar alvo, uma Melony, já que o baralho roda a energia de água, você pode puxar a energia de água do descarte e ele ganha um Pokémon seu. Fazendo isso, você compra 3 cartas, tá? A gente vai aqui também com um tênis de caminhada, você olha a primeira carta do topo, se você quiser, monta aí na mão. Então, se não quiser, ela vai pro descarte e você compra a próxima, tá? Vamos aqui com uma Vale de Pescar comum pra voltar Recurso, uma Cora de Fuga pra ganhante Recu, 4 bolas rápidas pra buscar os básicos, 2 incensos pra buscar as evoluções, uma substituição pra dar Recu também, tá? Às vezes você quer bater no ativo, não Pokémon do banco, tá? Uma energia de captura pra gente puxar um Pokémon do banco, né? Do seu deck e colocar no banco na hora que a gente tá setando. É uma boa energia pra você ligar no ar seus e puxar a Gudra, tá? A melhor energia é essa. A gente tem aqui também 5 energias metálicas, 4 energias de água, tá? Então essas energias, elas são pro Gudra em si, beleza? Vamos com 3 Ultra Ball também pra gente buscar as linhas de Pokémons no geral. Então a ideia do deck, ela é bem mais simples do que a versão de Gudra puro com Lost Box, você tem que fazer mais coisa, né? Tem que ficar ali fazendo um combingo até conseguir colocar Pokémon na nossa tesão. Esse deck é mais direto, você só vai bater, energizar e é isso. Ah, e faltou falar do Drapeon, né? Drapeon é pra responder 1000. Então, tipo, tô jogando, o cara tá de 1000 VMAX, ou Drapeon tem habilidade estilo Selvagem. Quando você baixa ele da sua mão, ele diminui 1 de custo em color de ataque, né? Pra cada Pokémon Golpe Fusão fluido ou decisivo que o oponente tiver em jogo. Golpe Fusão em especial, que é o 1000 VMAX, o deck inteiro é Golpe Fusão. Então o Drapeon bate de graça, tá? Então o cara veio de 1000 ali, tá correndo, você bate de Drapeon. Se o cara não mandar o Drapeon pra Lost, você pode voltar o Drapeon com a Vale de Pescar e bater com o Drapeon de novo. Então a nossa resposta aqui vai ser esse cara, tá? Se a gente abrir o jogo com ele, vamos tentar ir atrás da substituição ou da corda de fuga pra tirar esse Drapeon da frente. Fechou? Então é isso. Vamos pra gameplay e se você tiver curtindo, não esquece de deixar o seu like e sua dúvida aí também. Fechou? Bora! Muito bem, senhores. Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira gameplay com o baralho de Gudra. Eu gosto de ser primeiro com esse deck aqui, mas... enfim, né? Ele me mandou primeiro, inclusive. Tá bom, pra gente é vantagem. A mão tá boa. Vou jogar o turno que eu falei pra vocês, bem tranquilo. Ele abriu de iluminium, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar ligando essa Dumble. Eu vou começar aqui ligando... Eu posso descartar essa energia de água, mas essa energia de água no próximo turno é muito importante. Eu vou descartar essa Ultra Ball, cara. Eu vou descartar essa Ultra Ball. Vamos pegar a Gudra. Yes! Próximo turno, se ele não mexer na minha mão, dificilmente esse deck mexe na mão, né? O deck de Giratina. Porque esse aqui é Giratina. Não tem como não ser Giratina. O cara usa Sleeve de Giratina e abriu de iluminium. O bom é que a gente pode fazer Boss nesse iluminium aí dele, né? Evolui. Ó, ele vai fazer o Core e tal. A gente faz Boss, evolui, pega o Boss. Pega o incenso, já faz a Gudra avistar também. Dá o Boss, já mata o iluminium dele, já abre dois Prise na frente e já acelera a Gudra. Suíte. Ok, mais uma habilidade. Ele descartou a Giratina, então eu acho que ele só roda mais duas. Se ele tivesse, só mais duas. Corda. Não gosto dessa corda, porque essa corda vai mudar um pouquinho o rolê. Porque agora eu vou ter que fazer Switch Boss. E ele pode atacar de Craborante, né? Inclusive ele fez isso, né? Ele fez, ele mandou eu primeiro pra fazer isso. Talvez o ideal pra você jogar de Lost Box seja realmente ser segundo, tá? E não primeiro. Pra você conseguir fazer quase duas Giratinas na Lost Zone, gosto. A gente pode pôr pressão nessa Giratina também. Ó, ele não atacou, melhor ainda. A gente pode fazer Switch Boss por pressão naquela Giratina. Ou pode só matar o iluminium e já comprar dois Prise. Deixa eu fazer conta. Bom, tem cinco aqui, então o próximo turno ele vai conseguir atacar. Eu vou pôr pressão na Giratina. Eu acho que é mais importante. Eu acho que é mais importante eu pôr pressão na Giratina. Porque aí se ele matar o Arceus agora, né? Ó, tem cinco aqui. Se ele matar o Arceus agora, a gente já mata ele na volta com a Gudra. E ele vai ter que evoluir a terceira Giratina dele pra uma Giratina baleada, né? Então não é muito legal. Podia comprar, fazer a ganância de comprar dois Prises. Mas eu acho que foi mais interessante que ter colocado esse dano. Ele jogou duas Scope Up Net na Lost. Cara, essa Lost dele tá muito ruim. Ele consegue fazer agora o Portal, tudo. Mas pode ser que ele tenha energia na mão. Tá. Ó, ele tem que evoluir pra uma Giratina baleada não é legal. Ele consegue comprar dois Prises, mas... Não acho legal. Só que meu medo é ele fazer Corda agora. Ele tem mais uma Corda. E fazer Corda e matar a Gudra. Isso é ruim. Porque aí ele sobe esse Confi com o Balão e recua e bate de novo. Aí é bem ruim. O bom é que esse banco dele não tá legal também. Ele tá com três Confis no banco e esse Illuminium. Então, tipo, ele não tem duas Giratina pra ficar trabalhando, né? Então assim que eu matar essa Giratina, ele vai perder o próximo turno sem fazer nada. Provavelmente ele tá caçando a Corda, eu não sei. Bom, se de repente ele achar a Corda e matar a Gudra, a gente tem outra na mão. Tranquilo. Vantagens. Nossa corrida de Prise vai ser 2-2-2. Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com a próxima Giratina, tá galera? Que é a próxima... Que no próximo turno ele vai querer montar a próxima Giratina. Tá, vamos lá. Vamos baixar essa outra Gudra. Aqui só tem uma energia, não compensa fazer. A gente precisa achar a Gudra Vistar. Já achamos, inclusive, duas. Posso ligar aqui. Eu posso ligar a minha energia de captura. Posso puxar Gardevoir. E bater com o Ferrolante. Vamos só puxar a Gardevoir, porque a Gardevoir resiste a Giratina, tá galera? A gente tem estágio, então a gente consegue se curar de Greninja. O ruim é que a gente não tem boss ainda, né? Porque ele vai ter que colocar uma Giratina aqui agora. Geralmente o deck roda quatro energias de grama. Ele tem duas no descarte. Uma aqui. Então ele tem duas aqui. Bom, então as energias de grama dele acabou. Provavelmente ele vai errar esse portão. Provavelmente ele vai puxar uma energia só. As energias dele estão todas cagadas aqui. Tipo, bater de Greninja 60x60 é uma merda. E é mais um tempo que a gente ganha aí, ó. Ele bateu 90 na Gardevoir, mas... Whatever. A gente pode baixar o estádio. Talvez ele até conceda agora. Vou pegar a segunda Gudra. Vamos fazer a habilidade. Eu posso fazer a habilidade na Gardevoir, curando a Overta. Mas aqui eu só vou bater. Se tem estágio na mão, só não vou gastar, ligar energia, tudo, porque eu tenho estágio. Então eu vou me curando. A ideia do deck é essa, galera. A gente quer fazer um bicho tanque, tá? Então, pra gente é vantagem. Nesse turno a gente tem que nocautear qualquer bicho dele de um prize. Ó lá, ele vai fazer o aspirador no meu estádio. A gente tem que nocautear qualquer bicho dele de um prize e fechar o jogo no Lumínion. Ou se a gente dá pra decar o boss, nessa Roxane, eu já vou matar o Lumínion agora. Porque aí depois eu fico por um boss pra game. Mas não, não achei nada, né? Ele não vai puxar nada. Se põe mais uma energia psíquica. Tá tudo quebrado, essas energias. E lembrando que ele não tem mais energia de grama. Ele precisa voltar essas energias de grama pro deck. Geralmente esse deck, como eu falei, ele roda quatro energias de grama só. Mais um Corias. Aí ele achou. Agora sim, ele consegue. E é preocupante isso aqui. Porque ele tem o Vistar, né? Ele pode ganhar o jogo no próximo turno com o Vistar. Porque como ele colocou dano aqui. Aí se a gente não conseguir comprar nada logo. Ele mata esse da frente com o Vistar. E o outro ele dá os 280. A gente precisa montar esse Guttry o mais rápido possível. 280? Não, os 260, né? Aí vai bater de Craburante. Pra segurar um pouco do dano, né? Bom, é que ele tá me dando um Frize. Bateu só 30. Ótimo. Marinha é a carta que eu quero. Ó, comprei uma hiperpoção. Só não comprei o estágio. Eu queria muito comprar o estágio. Mas pelo menos energia de metal tá tendo. Não. E batemos, né? Pingente. Isso aqui é muito bom. Lembrando que nenhum dos dois ele mata em um Hit, tá? Mesmo que ele suba de Giratina agora, ele não mata nem os dois, nem o Hit, tá? O máximo que ele pode fazer é dar o Vistar, evoluir aqui essa Giratina pra Giratina Vastro, tá? E ele voltou, ele voltou a Giratina? Voltou. Então ele tem que fazer isso. Ele vai evoluir aqui, vai dar o Vistar. Aí depois ele vai ter que matar essa outra na base do tipo, corda, né? Na base da corda. Porque aí ele reseta. Quando o cara faz corda, ele te joga pro banco de novo. Ele reseta. Giratina. Reciclador. Bom, nesse turno ele vai fazer o Vistar. Of, três, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Bom, ele consegue. A gente só vai ligar o pingente e bater, energia de metal, né? A sombrinha também é muito bom pra proteger esse Vistar também, tá, galera? Não só o... Não só o Sablay. Ótimo. Compramos o estádio. O estádio é grande aqui. Porque aí a gente consegue sobreviver a um ataque, né? Porque ele tá com o bloqueador de ferramentas. Eu tô com duas hiperpoção na mão, mas eu vou de pesquisa porque eu quero ver se eu acho o boss. Achei. Lembrando que ele é Vistar, então ele... A Gardevoir tá segurando. A gente tá sobrevivendo 100 de danos agora. Ele bate 160 esse turno. O problema é... Se bem que se ele fazer corda... Deixa eu ver. Ele faz corda... De todo jeito ele vai bater 260. É, ele mata com corda. Ele precisa fazer corda. Com corda ele me mata. Com corda é complicado. Deixa eu ver se ele tem corda ainda. Bom, geralmente esse deck roda duas cordas. Tem uma corda ali. Ele não tem corda. Ainda bem. É, ganhamos, né? GG. Ainda bem. Se ele tivesse corda, a gente perdia, tá? Porque ele ia resetar a Gudra. Mas deu pra mostrar como que o deck funciona. Qual que é a ideia do deck? Vocês viram que o deck é bem simples, né? Você bate, já energiza a Gudra... E a Gudra depois vira um tanque. Ela não cai. E assim, entre ela e o Gudraludon, eu acho que os dois são muito bons. Lógico que depende muito do meta. Por exemplo, pra esse meta, que é mais focado em energia básica, a Gudra acaba sendo melhor do que o Gudraludon. Agora, se o meta voltar a ter energia especial, aí o Gudraludon provavelmente volta a ver bastante jogo. Beleza? Bom, então é isso, senhores. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, que isso ajuda muito no engajamento. Se você quiser comprar cartas avulsas de Pokémon TCG e também produtos selados, você pode passar na Zort Games, que é a loja parceira aqui no canal. E utilizar o meu cupom TOD5 pra você conseguir desconto, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou. E a gente se fala no próximo vídeo. Fechou? Fui! Fechou! 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 Obrigado.